O caminhoneiro que aparece nestas imagens, além de ter sido queimado, também teria sido roubado pelos agressores. Ele vive em outro estado. A esposa, que não quis se identificar, fala sobre o que teria acontecido neste áudio. Roubaram o celular dele, fizeram o saque no cartão e eu fiz um boletim de ocorrência, né? Sacaram o dinheiro de 550 reais da conta, que ele estava com o meu cartão. O homem que atiou o fogo é Rosalvo Alves de Oliveira Batista, de 32 anos. Ele foi preso pela polícia militar no mesmo dia do crime. O SAMU, por praxe, informou a polícia militar que deslocou para dar o devido apoio. Já não estava no local o autor, apenas a vítima, que foi encaminhada para o gol. No período da tarde, por volta das duas horas, o autor retornou à base de petróleo. E, nesse momento, a equipe da polícia militar o reconheceu, efetuou a abordagem, o reconheceu e foi dado voz de prisão ao mesmo. Além de motoristas que esperam para abastecer, a região também reúne muitos usuários de crack. O autor seria um desses usuários, são alguns grupos de usuários que, às vezes, se reúnem no local para utilizar drogas. Este outro homem estava no local quando tudo aconteceu. Ele dá outra versão sobre os fatos ocorridos naquela madrugada. O motorista estava vindo lá do forró para lá, já bebeu, bebeu agado, e trouxe uma menina que a gente conhece no setor. Era uma coitadinha e ele estava batendo nela. E ela estava com o bebê no braço? Com o bebê no braço. Ele queria que ela fosse para o caminhão com ele. Então, ela não queria. Começou a bater, a menina foi em intervio, voltou para a base, saiu para fora no portão de cima, escondeu atrás do caminhão. Todo mundo vendo as câmeras, tudo vendo. As câmeras, tudo vendo. Aí, ruteou aqui, quando viu, ele invadiu, toda vez com a faca na mão. Foi para cima da mulher? Foi para cima da mulher. Então, a defesa que teve, que o rapaz teve, foi o balde. Era o balde que estava com alto. Jogou-lhe, o fogo pegou. Vossa equipe de reportagem fez questão de vir ao local dos fatos, tentar tirar aí essa história a limpo. Era madrugada de sexta para sábado, agora. Bem nesse ponto aqui, ao lado do centro de distribuição de combustíveis, aqui na região do Jardim Novo Mundo. Essa região aqui próxima já a divisa com o senador Canedo. Do lado de lá, senador Canedo. Como se vê nas imagens, juntadas aí ao inquérito, o caminhoneiro estava bem aqui, ó. O caminhão estava estacionado aqui, não era o caminhão dele. O caminhão dele estaria lá na fila do abastecimento. Era ali por volta de quatro horas da manhã, na hora das imagens. Ele estava por aqui, bem nesse ponto aqui, observando as pessoas do lado de lá. Mais cedo, segundo relatos de pessoas que não quiseram se identificar, este mesmo caminhoneiro estaria ali fazendo uso de bebida alcoólica, junto com algumas dessas pessoas que são usuários de droga aqui na região. O pessoal do crack. Parece que antes disso, eles tiveram o entreveiro. Ele teria discutido com a moça que eu consegui entrevistar, uma usuária de drogas aqui na região, que também faz programas. Ela teve coragem de falar comigo. E ela dá uma outra versão para a história. Tentou estrupar uma mulher e a menina que disse que ia fazer programa, entendeu? Aí eu peguei, entrei e falei, você não vai fazer programa. Aí ele pegou, saiu, falou assim, não, de boa, então, você não vai fazer programa. E saiu puxando a mulher e a criancinha. Aí passou um pouco depois, ele veio com um pedaço de taco de beisebol para acertar a minha cabeça. Consegui sair correndo dele, o segurança até que tomou. Aí chegou já o quê? Com a faca numa tocaia, atrás da carreta, me olhando, já. Aí quando eu virei de costa, eu falando no telefone, eu de costa. Aí ele já veio e o rapaz falou, você não vai para a mulher. Na hora que o rapaz que foi preso, que me ajudou, entendeu? Porque se ele não tivesse colocado fogo, eu nem aqui eu não estaria. Daí, naquela sexta-feira, depois de toda essa confusão, o caminhoneiro estaria bem ali, de tocaia. Ele estaria na tocaia, na moita, na espreita, para tentar fazer o ataque. E as imagens mostram que quando ele sai, Douglas Felipe vai vir aqui comigo, a gente vai se locomover com cuidado aqui, porque pode ver que são muitos caminhões. O tráfego aqui, o tráfego de caminhões é intenso. E aí a gente vai caminhar aqui com cuidado. E não só o tráfego que é intenso, não. Por conta desses usuários de entorpecentes e de drogas, o tráfego também preocupa aqui. E pela imagem, o homem sai aqui correndo, ele vem e mostra quando ele faz a curva e passa aqui para o lado de cá. A gente vê também que essa região aqui, como são vários caminhões, os caminhões ficam estacionados também para o lado de cá. Douglas Felipe vai fazer o acompanhamento aqui comigo. E aí ele vem para cá. E aí a gente vê que ele passa por uns sujeitos aqui e ele não vai para cima. Ele vai para cima desta mulher com quem ele teve essa confusão. Ela me mostra ali as marcas no braço de que ele teria desferido uma facada contra ela. Só que ela não estava sozinha, ela estava com as outras pessoas. Um desses homens, o Rossalvo, que foi preso, ali quando o caminhoneiro está em cima da mulher lá na agressão, ela que tem 37 anos, naquela coisa toda, ele já estava preparado com o galão. Ele joga ali o combustível e rapidamente ateia fogo ao corpo do homem. Pessoas que estavam aqui próximas, um homem vem bem do lado de lá e tenta fazer o apoio ali, tenta dar uma ajuda para aquele homem ali que estava pegando fogo. Então ele vem com a camiseta, com um pano e vai tentando apagar as chamas. O que chama a atenção é que tudo isso aconteceu ali por volta de quatro e pouco da manhã. Só que o SAMU, o atendimento médico, só foi acionado por volta das sete da manhã, já do sábado. O homem recebeu o atendimento médico e nesse momento ele está em estado grave no UGOL, no Hospital de Urgências da região noroeste. Já o rapaz, suspeito de ter ateado o fogo, passou por audiência de custódia. Na audiência de custódia ele assumiu que faz uso de drogas e tudo mais. Ele passou pela audiência de custódia e vai responder pela tentativa ali de homicídio em liberdade.